Bom, então o assunto é financiamento e produção, principalmente para quem está começando a carreira. Meu nome é Diogo Fagiano e eu estou começando a minha carreira. Olha, não tem muito o que reclamar, não. Hoje em dia, com uma câmera igual a essa que está na minha frente, você pode ir para o Egito e fazer um filme. O que é mais difícil é você manter uma estrutura de pessoas, de pessoas com talento, trabalhando durante um ano, um ano e meio. E aí você tem que arranjar alguma verba que seja do crowdfunding, como foi o nosso caso, porque também não sei se algum edital bancaria uma ideia como a nossa, que não tem roteiro, que não teve roteiro, ou que tinha um viés político mais complexo, mais ambíguo, que a gente achava necessário que o filme tivesse. Então a gente não ganhou nenhum edital, eu nunca ganhei nenhum edital, sempre fiz filme sem dinheiro público. Posso me gabar disso, mas ao mesmo tempo eu tentei e não ganhei, então não é um charme por completo. E você fazer um crowdfunding te traz uma relação com a verba bastante interessante, talvez melhor do que pegar dinheiro, pegar um dinheiro público, onde, como se diz, é o dinheiro da viúva, e a responsabilidade aí vai de cada um. Você ter uma pessoa que te dá 5 dólares para fazer um filme, como, por exemplo, o porteiro do prédio do nosso montador doou 5 dólares para o filme, e isso é maravilhoso, e ao mesmo tempo a gente teve uma doação anônima de 1.000 dólares, e a pessoa não quis dizer o nome, e... acreditou que o filme merecia ser feito. É o inverso do comprar o ingresso, né, porque o produto ainda não está pronto, então você endossa uma ideia e talvez endosse pessoas. o que, às vezes, agora mudando com o fundo setorial e novas diretrizes do financiamento de cultura do Estado, talvez a gente consiga chegar nessa dinâmica de financiar ou incentivar pessoas, né, e não roteiros apenas, não apenas ideias no papel. E eu acho que sim, o crowdfunding, por esse lado pessoal, ele pode ser uma alternativa muito interessante, eu recomendo. Qual a diferença que você sentiu aqui para o público que está sendo devido aqui no Festival do Brasil, e o longa que vai se dar no Festival do Brasil? Olha, fazer um curta é uma luta de boxe, por nocaute, fazer um longa é por pontos. Eu ainda não passei o longa, então não sei se eu consegui. Falando de narrativa, porque para mim a grande dificuldade é narrativa. Você fazer um curta, de uma certa maneira, você quer colocar todo o seu empenho, você quer que seja acachapante de uma forma ou de outra. Então é uma energia tanta que todo mundo que está fazendo curta agora, eu falo para transformar num longa. Porque a vantagem do longa é que você consegue viver um pouco mais isso. Você consegue passar por várias etapas de captação, várias etapas de financiamento, você consegue terminar, começar um namoro no meio do processo. E essa linha do tempo acaba contribuindo para o amadurecimento do projeto no final. Essa é a parte boa do longa. Agora, enquanto produção, para a gente foi indiferente, porque a gente estava fazendo um filme, a gente estava justamente fazendo um longa, e o material que estava sobrando do longa, que foi utilizado para fazer o bachá. Você comentou que o seu filme não é um filme ativista. Qual é a diferença? Por que não? Ele não é ativista, porque eu acho que o cinema não deve se propor, ou não deve ter a expectativa de que alguém vai ver, vai sair da sala e vai fazer alguma coisa. Longe disso, isso é inclusive até perigoso. A ideia é registrar a história. Eu acho que é um filme histórico, eu gosto de história, eu queria fazer mestrado em história. Se eu tivesse mais dedicação, eu faria. Enquanto isso, a gente faz cinema. Mas você pensar no filme como um registro do que está acontecendo agora, e, claro, apontar a câmera para o lugar certo, quem sabe você contribui para o compêndio de percepções da nossa geração, de diferentes países, de diferentes estados, que juntos aí sim podem ter uma força de mobilização. Mas eu só digo que o filme não é ativista em si, porque eu acho que um filme isoladamente não deve ser uma força mobilizadora. Ele deve ser o exercício do registro da história, para que essa história então seja contada de uma maneira mais devida. E aí depois disso, quem sabe, juntando essas diferentes percepções, a gente consiga assim desencadear movimentos de ruptura, movimentos revolucionários, são movimentos físicos de pessoas que vão sair da rua, vão sair de casa, vão para a rua e vão para algum lugar depois disso. Cara, eu tenho vários projetos, mas nenhum deles eu consegui ainda imprimir esse meu desejo de filmar o amor. Na verdade, eu queria filmar mulheres nuas, mulheres jovens, filmar o corpo feminino, filmar relacionamento, queria filmar o corpo feminino sem roupa, e queria que isso fosse político ao mesmo tempo, belo. É só um desejo mesmo, só uma tentação que eu espero que não resista e que eu consiga transformar num projeto em breve. Espero que nas telas você encontre um filme de amor dirigido por Diogo Fajiano em breve.